O coque é bonito, prático e combina com qualquer ocasião. A partir do rabo de cavalo, você pode fazer uma versão mais romântica ou mais despojada deste penteado. A partir do rabo de cavalo, você pode fazer uma versão mais despojada. A partir do rabo de cavalo, você pode fazer uma versão mais despojada. Inspire-se e abuse do coque em qualquer estação. Nos dias quentes, ele não te deixa passar calor. E nos dias frios, combina com golas altas e cachecóis. A partir do rabo de cavalo, você pode fazer uma versão mais despojada.